Olá, eu me chamo Madhava Botogoski e esse é o canal da Nômade. Hoje vocês vão descobrir um pouco mais sobre Roda do Ano, o que simboliza, como comemorar e quais são as datas que designam essa roda que é tão falada no mundo pagão. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, curte, compartilha, aperta o sininho para receber o nosso conteúdo. Quem segue as traduções mágicas já deve ter ouvido falar em Roda do Ano. Roda do Ano é uma designação para a passagem de tempo para as pessoas que seguem os ciclos naturais. Ou seja, quem pratica magia natural, a Wicca também utiliza a Roda do Ano nas suas comemorações, mas é algo muito mais antigo, que vem dos povos ancestrais. Em diversas partes do mundo, os antigos povos ergueram monumentos de pedra para marcar o início dos solstícios e equinócios, onde a luz solar incindia em determinado horário e que era o momento em que o Sol indicava um novo ciclo, um novo período. Como eu acabei de falar, a Roda do Ano é baseada nos ciclos de comemorações. Solstícios, equinócios e alguns ciclos que são colheita, plantio, fertilidade, tudo relacionado à terra. Qual foi a necessidade que os povos antigos acharam de comemorar os ciclos naturais? Sobrevivência e permanência. Eles precisavam se adaptar aos ciclos e saber quando o frio iria chegar, quando a primavera iria chegar, para poder plantar, para poder se preparar para um novo período e para que o povo não tivesse tantas necessidades, para que eles pudessem estar preparados. Nas linhas atuais de magia, se ouve muito falar disso, mas as nossas necessidades mudaram. Porém, se você pratica magia, seja qual linha for, seja pela religião Ica, seja magia natural, você precisa entender o que significam esses ciclos de comemoração, pois são eles que nos conectam aos ciclos da natureza. Então, vou ser bem categórica em falar. Se você está conectado à natureza, tem que observar o seu entorno, observar o local onde você vive, observar os ciclos lunares. Então, não faz sentido nenhum comemorar a Roda do Norte se você mora no sul, no hemisfério sul, porque enquanto aqui é verão, lá é inverno. Então, você vai estar totalmente desconectado com a natureza. Tem algumas pessoas que defendem, não tem nada contra, mas tem pessoas que defendem que você pode seguir a roda, o ciclo que você quiser. Eu discordo completamente. Se você quer estar conectado com a natureza, você precisa seguir o ciclo natural do lugar onde você vive, estar conectado. Porque antes mesmo de chegar, você já se prepara internamente e você percebe as mudanças ao seu redor. Com isso, existe uma conexão interna e externa. E nos meses seguintes, você vai receber a recompensa por aquele período, pelas suas ações naquele período. Então, assim como a natureza, você vai plantar, vai esperar o tempo certo para poder colher. Mas se você estiver vivendo em verso, a roda do norte, quando estiver no sul, ou vice-versa, você vai estar desconectado com a natureza. Tudo bem, quem quiser discordar e pensar de outra forma, mas estar conectado é observar o seu entorno. O tempo é um ciclo, que não é início, meio e fim. É uma continuidade. É um nascimento, vida, morte e renascimento. É um ciclo que se completa e que reinicia novamente. Então, não existe um fim. O tempo não é linear e sim é cíclico. Justamente por isso, é chamado de roda do ano. Este é um assunto bastante vasto, porque você precisa observar ao seu redor, independente de estar em uma cidade, estar longe da natureza, de uma floresta, de plantar ou não, morar num apartamento. Você precisa estar integrado com o lugar onde você vive e com a natureza, observando o céu, vendo em que ciclo lunar está, qual a temperatura do ar, em qual estação, para entrar em frequência com a natureza. Assim, você vai ter resultados mágicos muito mais potentes. A magia realmente vai ser consciente na sua vida. É muito importante estar consciente do seu momento em relação à natureza, em relação a si mesmo. Quando você observa as mudanças no seu entorno, você consegue fazer uma ligação com o seu interior e realmente estabelecer uma conexão. E esses ciclos fazem muito mais sentido, porque não é uma data no calendário, não é um momento, é um período. São processos que ocorrem externamente, naquilo que você observa, internamente, nas suas transformações pessoais. Por isso, saiba que a magia é possível, mesmo que você não plante, mesmo que você não colha, ela pode ocorrer dentro do seu coração, dentro de você, através da sua observação, da sua vontade, e principalmente, da sua consciência e compreensão do todo. Então, esteja consciente. Magia também é consciência e autoconhecimento. Então, vou falar um pouco sobre cada um desses ciclos e como você pode comemorar, como você pode compreender e observar ao seu redor esses ciclos naturais. Vamos começar, então, com o solstício de inverno. Algumas linhas chamam de Iuli, que é o nome designado pelos antigos celtas. E é um nome bastante difundido nos dias atuais. Mas Iuli é o solstício de inverno, que é quando a incidência solar está mais fraca em determinado hemisfério. No caso, no hemisfério sul, o solstício de inverno é entre o dia 21 e 22 de junho, conforme o ano vai mudando essa data. Ela é mutável. E no hemisfério norte, o solstício de inverno é entre o dia 21 e 22 de dezembro. Esse é o período inverno está chegando, o frio, e as pessoas, então, acabam ficando mais recolhidas. Antigamente, esse período marcava um tempo em que as pessoas se reuniam, guardavam o alimento, né, para poder passar melhor por esse período, porque os recursos eram bem mais escassos. Existem algumas tradições antigas que ainda são difundidas atualmente, com outros nomes e por outras tradições. Mas sua origem vem lá atrás, desses povos antigos. Por exemplo, no inverno, as pessoas traziam pinheiros para dentro de casa, porque as folhas eram sempre verdes e davam aquela impressão de esperança, de renovação, que durante o frio, as pessoas olhavam para aquela planta verde e sabiam que a primavera iria voltar, em breve a vida também, e as suas necessidades iam ser mais bem atendidas. Era um símbolo de renovação, um símbolo de esperança. Colocavam-se guirlandas também nas portas, guirlandas enfeitadas com sinos. Os sinos eram para afastar os maus espíritos do inverno, da doença, da morte, porque tudo isso vinha com o frio. Não que o frio seja algo negativo, mas não tinham tantas plantas que cresciam nesse período do ano e alguns tipos de doenças se proliferavam mais no inverno. As defumações que conhecemos hoje, por exemplo, defumações de alho, de eucalipto, vem dessa época em que as pessoas tinham que passar isso nas suas casas para que as bactérias não se proliferassem para manter o ambiente protegido. Então surge disso também as crenças de defumar a casa, das limpezas de casa. Tem a parte energética, é claro, mas também tem essa parte de prevenção da saúde. A gente aprende com os antigos curandeiros, enfim. No inverno também, é no período de celebrar e de agradecer. Celebrar porque o sol, aos poucos, iria voltar. Então é dito que no solstício de inverno, que é a noite mais longa do ano, exatamente no dia do solstício, é quando ocorre a noite mais longa do ano. Com isso, gradativamente, o sol vai vindo com mais força e os dias, aos poucos, vão se tornando mais longos. Então é como se fosse um momento de renovação e de nascimento da esperança. Então é um momento de celebrar, se reunir e se manter seguro. As pessoas ficam mais introspectivas também nesse período. Muitos não precisam mais plantar, não vivem disso, estão em outras profissões, nas grandes cidades. As pessoas ficam mais recolhidas, sim. E sabemos que algumas doenças se proliferam mais no inverno. Então a gente continua com as mesmas necessidades. E celebrar esse ciclo é uma forma de lembrar que nós precisamos acolher as coisas que não são tão boas e ter esperança de tempos melhores. Embolque é o período em que o sol começa a voltar, em que o inverno começa a ir embora e que as pessoas percebem e se preparam para o plantio. Embolque eu costumo chamar de festival do plantio. É um nome que eu aderi, justamente por não seguir nenhuma linha específica e sim a magia natural. Embolque significa leite de cabra, que é o momento em que as cabras, na Irlanda, na Europa, enfim, começavam a dar leite novamente. E com isso, eles tinham alimento em mais abundância. Era também um período em que começavam os animais novamente a ter crias e começava a vida a se renovar. Nesse período também, nesse momento, separavam as sementes para o novo plantio. Então é considerado o festival da luz que cresce, o festival do fogo, do sol. O fogo do sol que vem e que traz a esperança novamente. Nesse momento, eram abençoadas as sementes, as pessoas acendiam fogueiras para simbolizar esse retorno do sol. As fogueiras representavam o calor do sol na terra. Doavam ao fogo e à natureza e oferendas de alimento, de bolos de cereais, de sementes, para abençoar o novo plantio do próximo ciclo. Era o momento de abençoar as sementes e também de plantar. Com isso, as pessoas percebiam que tudo o que elas fizessem nesse momento, elas iriam receber mais à frente os resultados disso, na primavera e depois nas colheitas. Tudo estava interligado. O alimento em abundância, com o retorno do sol, era possível plantar e a vida permanecer. As pessoas tinham um novo momento para seguir com a sua rotina com mais esperança. Aquelas que sobreviveram, aquelas que não tiveram nenhum tipo de doença, aquelas que tiveram alimento durante todo o inverno. Elas entendiam que após passarem pelas dificuldades do inverno, elas tinham uma recompensa, que era o sol que voltava a brilhar e a terra que aos poucos se tornava fértil novamente. É dito o seguinte, o fogo cresce, a neve derrete e então é chegado em bolque, quando as flores nascem por debaixo da neve. Vamos em Óstara, que é o equinócio de primavera. O sol e as plantas começaram a vir com mais vigor, com mais força. A primavera chegou. Essa era a esperança, era um dos momentos de maior alegria para os povos antigos, pois havia muitas plantas crescendo, o calor, os animais, tudo estava fértil, a terra estava fértil, as plantas crescendo com força, as pessoas felizes e era o momento de celebrar a fertilidade da terra. Óstara é um nome que vem da Irlanda e é referente à deusa Easter, que era uma deusa coelho como animal de poder, digamos assim, um animal associado a ela, por ser um animal que dava muitos filhotes, então ele representava justamente a fertilidade. Também, nesse período, eram pintados ovos e as pessoas se presenteavam com ovos, enterravam também, colocavam no fogo. Os ovos eram uma espécie de oferenda de fertilidade. então o ato de pintar ovos e presentear quer dizer que você estava querendo desejar para aquela pessoa aqui da sua família, para a pessoa de um vilarejo, fertilidade e prosperidade nesse novo período. Enterrar eles na terra era uma forma de agradecer por esse período de fertilidade e também pedir que viesse mais, que você conseguisse alcançar mais, que conseguisse uma boa colheita, porque as necessidades eram diferentes. no momento atual podemos sim celebrar dessa mesma forma, podemos pegar esses símbolos antigos que simbolizam a vida e é um alimento muito rico. Então pintar ovos e enterrar é uma forma de comemorar a primavera, colher flores, trazer para dentro de casa, lembrar da cor da vida, do renascimento da natureza, é um momento em que a natureza está exuberante e é um momento também de alegria e de você perceber como estão indo os seus projetos, o que você pode melhorar, o que você pode expandir, internamente é um momento de expansão, é um momento em que o que você plantou em bolque começa a crescer lentamente, mas você já começa a ver os brotos, já começa a ver pequenos resultados das coisas que você plantou no ciclo anterior. Uma coisa que é muito importante também quando seguimos os ciclos naturais é entender que não é somente a data, você precisa perceber o período, o ciclo, dentro da natureza, qual é a lua que representa a fertilidade, a expansão, a lua cheia. Então, o momento de ápice da primavera vai ser na lua cheia de setembro. É importante também verificar os ciclos lunares para estar conectado com a energia máxima de expansão. Nos outros ciclos também funciona dessa forma. Existem ciclos lunares que conectados com o período de estação tornam aquele momento mais poderoso, intensificam aquela energia. Outra coisa muito importante de lembrar é que o período de primavera não vai ser somente no dia 20, 21 e acabou. Não, o período de primavera vai durar até o próximo ciclo de celebração, até a próxima estação. Então, você vai ter três meses de primavera para se conectar com essa energia de expansão de diversas formas, seja física, mental e espiritualmente. Utilize esse momento de expansão para expandir os seus projetos e seus objetivos de vida. chegamos em Beltane, o Festival da Fertilidade. No Hemisfério Norte, Beltane é comemorado no dia 30 de abril e 1 de maio, que é o momento de pico da fertilidade no Hemisfério Norte. No Hemisfério Sul, esse período é dia 31 de outubro e 1 de novembro. Mas, claro, isso no calendário. Novamente, a Lua Cheia é o ápice dessa energia. Então, ciclicamente, nós podemos comemorar o ápice da primavera na Lua Cheia de outubro. É o momento de expansão da sua energia, de expansão. é uma continuidade do equinócio de primavera, momento de agradecimento, de fluidez, de alegria e de celebração. A Lua Cheia é o pico máximo da primavera. Após passar o equinócio de primavera, em outubro, ocorre o pico desse período, que é quando as plantas estão com o seu vigor máximo, momento da fertilidade e é o momento também de celebrar tanto o polo feminino quanto o polo masculino existente na natureza. Este período é marcado por uma festa com muito fogo que representa o sol, com muita dança, com muita alegria e, antigamente, os casais iam até a floresta para ter relações sexuais e, juntamente com a sua energia, se conectar com a energia da natureza e de fertilidade. Hoje em dia, esses costumes foram extintos, mas é o momento de celebrar, sim, o amor e a união. É dito também que é um período para se conectar com a sua energia e seus polos feminino e masculino, encontrar um equilíbrio interno. Nas festas antigas, era um momento de afirmação da masculinidade, da virilidade e da fertilidade. É uma extensão da primavera e marca o momento em que, na Europa, a neve derretia de uma vez por todas, porque lá o frio durava muito mais tempo. No hemisfério sul, acaba que a gente consegue visualizar isso através das árvores floridas, através das flores que voltam a dar cor. independente de onde você viva, mesmo que não seja um local com muita natureza, seja numa grande cidade, você vai ver as árvores floridas. É muito perceptível o calor cada vez mais intenso e a natureza mais exuberante. É chegado o solstício de verão. É o pico do calor, é o momento de celebração, de alegria, que ocorre no hemisfério sul entre o dia 20 e 22 de dezembro e no hemisfério norte entre o dia 20 e 22 de junho. É o momento de maior incidência solar no hemisfério onde se apresenta o solstício de verão. É o momento em que ocorre o pico, o máximo do poder solar com o dia mais longo e aos poucos o frio vai retornando. É o momento de alegria e celebração por todos os ciclos passados, mas ao mesmo tempo um sentimento saudoso porque em breve nos próximos meses o inverno vai chegar, o frio e novamente aquele preparo para a introspecção. Antigamente no solstício de verão eram feitos fogueiras onde as pessoas pulavam por cima das fogueiras, passavam por entre as fogueiras para poder afastar a doença, o azar, poder afastar todas as coisas negativas. Era uma espécie de purificação através da energia de transformação e transmutação do fogo que nada mais é do que a energia do próprio sol. Tinha bastante milho e flores amarelas que tem tudo a ver com o verão, com o sol, mas também era um momento em que era possível ver essas plantas desabrochando. Com o festival de alegria e celebração não se tinha muitas preocupações. as pessoas sabiam que sim, gradativamente os ciclos iriam mudar, mas era um momento de festa, um momento de celebrar apenas e de não pensar em nada de ruim. Celebrar a vida, a primavera que tinha passado e todas as conquistas que tinham sido recebidas. Era a prosperidade total do sol, era toda a alegria trazida durante os ciclos e a recompensa, era o momento de agradecer, celebrar e festejar. E nos dias atuais nós podemos também celebrar esse momento de uma forma simples e simbólica, mas estando perto daquelas pessoas que a gente gosta, utilizando alguns alimentos da época, pode ver o lugar onde você vive, os alimentos que estão em alta, fazer algo especial, cozinhar algo especial, compartilhar com as pessoas que você gosta, fazer jogos, brincadeiras, dança, é um momento de alegria e celebração. Utilize esse momento para agradecer, para festejar e para tirar as preocupações da sua mente. Como vocês podem perceber, quando é solstício de verão no hemisfério sul, é solstício de inverno no hemisfério norte. Por isso, não faz sentido comemorar a roda norte estando no sul. Como você vai comemorar a introspecção, aquele momento de rever, de reavaliação, o frio. Se o sol está a pico, a alegria, a fertilidade, então, para estar alinhado, você precisa se alinhar com o local onde você vive. E esse período, um dos períodos que fica mais evidente o quanto uma coisa é oposta à outra, o quanto uma energia é oposta à outra em cada hemisfério. Por isso, lembre-se, celebre a vida, celebre a alegria nesse período. É um momento de agradecer, é um momento de celebrar e não de se recolher, de se sentir introspectivo. Utilize essa força, a força do sol, essa energia para turbinar a sua vida, para trazer prosperidade e não para planejar. É um momento de aproveitar. É chegado um dos momentos mais esperados dos ciclos, a colheita. Que no hemisfério sul é dia 1 e 2 de fevereiro e no hemisfério norte 1 e 2 de agosto. O momento em que os nossos esforços e nossas ações são recompensados em que nós colhemos. Para quem não planta, esse resultado virá através dos seus projetos, das suas ações, das suas escolhas. Você pode perceber que todos os alimentos são em gomos, pois eles representam a partilha, o compartilhar. É o momento de compartilhar com as pessoas o alimento, as celebrações e agradecer pela colheita das suas decisões, daquilo que você plantou. Mas também é importante lembrar que se você não plantar nada, não fizer nada, continuar na mesma, nada vai mudar. Então é um momento que te traz um grande aprendizado. No hemisfério sul, a colheita é celebrada entre 1 e 2 de fevereiro e no hemisfério norte entre 1 e 2 de agosto. Que é passado o verão, as plantas já se desenvolveram e é chegado o momento da colheita, que normalmente é feito na lua cheia, justamente porque as plantas estão com todos os nutrientes concentrados nos frutos. Esse é um momento de muita alegria, um momento de muita celebração, onde você percebe todos os seus esforços. E quando você começa a celebrar e realmente estar alinhado com os ciclos naturais, é fácil perceber o quanto realmente vem as recompensas na sua vida nesse período. Porque você se alinhou a esse ciclo de transformação. você está caminhando junto com a energia externa e isso se reflete no seu interno e na sua vida. Então experimente viver os ciclos dessa forma e você verá grandes resultados nesse período. É chegado o outono, momento de renovação. É o equinócio de outono. Nesse dia que no hemisfério sul é entre o dia 20 e 21 de março e no hemisfério norte entre o dia 20 e 21 de setembro, o dia e a noite têm a mesma duração. É o momento de equilíbrio da natureza. É o momento de renovação, reavaliação e também é dito como a segunda colheita. Aquilo que você plantou, seja plantação física, mental, projetos, planos, você também recebe resultados nesse período. O ciclo de equinócio de outono é a lua nova, a lua nova de outono. É o momento de renovar. É o momento de deixar para trás as coisas que não são boas para você. Observar a natureza, as folhas estão caindo, a natureza está se renovando, se preparando para o inverno, para o frio que está chegando e guardando reservas de energia. As árvores fazem isso. Elas perdem as folhas para guardar a sua energia para as raízes no momento em que elas terão pouco sol para fazer a sua fotossíntese e gerar o seu alimento. Então, nos ensinam uma grande lição. É o momento em que a gente não deve esbanjar, em que a gente deve perceber como utilizar os nossos recursos da melhor forma. É o momento de transformar as coisas que não estão legais na nossa vida, de reavaliar, de rever, de transformar o momento de introspecção, de autoconhecimento. Os povos antigos, assim como na primeira colheita, também faziam alimentos para celebrar, para compartilhar e principalmente compotes, frutas, porque era o momento também de armazenar, começar a armazenar aquilo que tinha dado na colheita para poder garantir alimento para os próximos meses que seriam de mais contenção. nos dias atuais nós podemos celebrar compartilhando alimento, fazendo algo especial com as pessoas que nós gostamos, ofertando para a natureza, seja uma fruta, sejam flores, justamente para agradecer pela colheita e principalmente avaliar os sentimentos, avaliar os projetos que nós queremos levar para frente e nos desapegar daquilo que não serve mais. É o momento de agir como a natureza. se renovar para depois poder renascer novamente com seus projetos e planos alinhados. É chegado o Sol-in, a noite mais escura do ano. No hemisfério sul é comemorado entre o dia 30 de abril e 1 de maio no nosso calendário convencional e no hemisfério norte 31 de outubro 1 de novembro. mas a lua é a lua nova que é a lua escura. Na lua nova de maio ocorre a noite mais escura do ano. É dito como um momento mágico em que os mundos estão em contato, o mundo físico e o mundo espiritual, onde nós podemos entrar em contato com os nossos antepassados, com o mundo espiritual e nos conectar. Para aqueles que celebram ciclos naturais, também é dito como o ano novo natural, que é o momento de fim e recomeço. Passado todos os ciclos e estações, agora é o momento da última colheita, de você receber ações e resultados do seu ano, dos seus ciclos anteriores e pensar daqui pra frente. Os povos antigos também celebravam seus ancestrais. É o momento que o frio começa a vir com mais intensidade, que marca o retorno do inverno. É muito indicado nesse período fazer limpezas na sua casa, renovações, consertar as coisas quebradas, pra começar um novo ciclo com uma nova energia, com um novo ânimo, com um novo fôlego. É o momento também de desapego. Atualmente, como é feito esse desapego? Você pode doar coisas que não usa mais, você pode se desapegar de situações que não servem mais pra sua vida, porque desse ponto em diante, você vai levar somente aquilo que faz sentido pra você e que você quer pro seu próximo ano, pro seu próximo ciclo. Esse período, em outras regiões do mundo, também é comemorado como o Dia dos Mortos, que é o momento de celebrar aqueles que já se foram, lembrar de suas memórias. E como é o momento em que os dois mundos estão em contato, algumas tradições e alguns povos acreditam que neste dia os seus antepassados e familiares vinham lhes visitar, então deixavam oferendas, fotos, faziam altares pra receber os seus antepassados e seus familiares. Um exemplo disso é no México, o Dia dos Muertos ocorre entre outubro e novembro. Com isso, nós podemos entender que quando o frio chega é o momento de reavaliação, de morte e renascimento. Principalmente porque antigamente por haver poucos recursos o inverno era um período de um pouco de medo, preocupação, que as pessoas não sabiam quem iria sobreviver. Muitas das pessoas mais velhas e mais fracas dos clãs e dos povos não conseguiam sobreviver ao frio e à contenção de alimentos. Então é o momento que nós devemos guardar as nossas reservas também, não porque nós não tenhamos mais condições. Infelizmente algumas pessoas realmente não têm. mas justamente porque é um período em que nós devemos entender como usar os nossos recursos da melhor forma possível. É tradicional escrever tudo aquilo que você não quer mais e queimar na lua nova para se libertar e liberar o seu próximo ciclo dessas situações e acontecimentos. E neste mesmo período, na lua nova ou na lua crescente ou então na lua cheia, você pode fazer os seus pedidos para o próximo ciclo através de oferendas, através de conexão, através também do fogo e da transmutação. Escrever os seus pedidos, queimar e ter a certeza de que no próximo ciclo você terá bastante tempo para alcançar esse seu pedido. Com isso, com essa energia mudança intensificada, você vai ter uma ajuda a mais para concretizar os seus objetivos e você vai estar criando um firmamento consigo mesmo para que isso seja realizado nos meses seguintes. O sowing, então, por ser o fim e recomeço, marca que o novo ciclo é chegado e após o sowing vem o quê? Vem e ule ouça o justiço de inverno novamente e assim sucessivamente os ciclos vão se repetindo. então, não existe um fim. Existem ciclos, existem uma conexão e cada coisa que você fizer num ciclo ou em outro vai refletir no próximo e nos próximos. Então, saiba que assim funciona a lei natural. Um acontecimento de um período vai refletir nos períodos seguintes. Por isso, é tão importante estar conectado com a energia do local onde você vive para observar isso na natureza estar conectado tanto com os ciclos lunares quanto com os ciclos solares e poder viver isso de uma forma mais intensa. Poder realmente ser ser e praticar magia e não simplesmente seguir tabelas e calendários que não são o que na verdade a natureza é. A natureza é mutável e se transforma a todo momento. E para andar junto com essa energia é preciso que você também se transforme e observe o que está ao seu redor. esse é o verdadeiro desafio da magia natural seguir os ciclos e não tabelamentos e datas específicas. Ser um com a natureza e estar conectado consigo e com o seu exterior através da observação da conexão e da comemoração consciente dos ciclos. Nunca esqueça de alinhar os ciclos solares com os ciclos lunares. É muito importante que você perceba a energia lunar também para fazer os seus ritos e comemorações. Como eu falei em cada ciclo em cada período se você está comemorando um festival de fertilidade use a lua de expansão que é a lua cheia. Se você está comemorando um festival de fins de recomeços utilize a lua nova que é uma lua que realmente traz essa renovação. então estar alinhado com a natureza é muito mais do que seguir um calendário ou a roda do ano como é dito muitas vezes. É estar conectado e consciente ao local ao momento ao ciclo lunar. A magia natural e as comemorações dos ciclos vai muito além dessas histórias que eu contei dessas adaptações que eu falei para os dias atuais vai da sua percepção e conexão real com os ciclos. Então não basta saber as datas saber o que fazer você precisa estar sentindo isso verdadeiramente e é um exercício diário estar conectado. Uma coisa que eu recomendo muito para as pessoas é cultivar algo em sua casa mesmo que não tenha espaço que more num apartamento plante uma sementinha em embalque em agosto se você mora no hemisfério sul plante uma sementinha num vaso observe essa semente crescer que seja uma flor assim você vai conseguir observar esse ciclo passando você vai conseguir observar as mudanças isso vai te trazer um senso de pertencimento e conexão pequenas ações são muito mais importantes do que coisas grandiosas você precisa sentir a magia e a conexão com os ciclos e com a natureza é um eterno exercício de aprender e sentir perceba então dentro de você no seu trabalho como vai a sua saúde os seus relacionamentos isso você vai conseguir conectar com o que acontece ao seu redor e os ciclos as estações os ciclos lunares vão te auxiliar nesses processos então quando você se autoconhece e quando você conhece o seu entorno e a energia que a natureza está emitindo você consegue causar transformações nessas áreas da sua vida por isso é tão importante observar e estar conectado com isso antes de olhar o calendário perceba como você se sente nessas áreas e após como a natureza reflete e como você pode utilizar essa energia por exemplo na lua minguante você pode fazer limpezas tirar aquilo que não está bom na sua vida pode ser algo de saúde pode ser relativo a algum relacionamento é um momento de limpar de levar de renovar na lua cheia é um momento de expansão então você vai se preencher você vai também se alimentar de coisas boas utilize os ciclos a seu favor e perceba que a magia é sim acessível a todos independente do seu contexto independente de estar ou não morando em algum lugar onde tenha natureza acessível ou não nós somos natureza e ela está inserida no todo se você gostou desse conteúdo compartilha coloca um comentário você vai estar ajudando o canal a crescer e outras pessoas também receberem esse conhecimento aqui embaixo tem o link para o meu livro aprendiz da natureza magia e autoconhecimento onde você vai poder aprofundar nesse conhecimento lunar ciclos solares ciclos lunares formas de comemorar formas de se conectar com a natureza então é só clicar ali embaixo agradeço a todos os que conseguiram assistir esse vídeo até o final fico muito feliz espero que esse conhecimento possa trazer mudanças e transformações na sua vida até o final Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.